Amiguinhos, bem vindos. Bora deixar o vosso like só pra deixar aquela puta lá. Vai, tudo mais. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Guys, guys! Calmou! Men, dengue! O que é que está aqui a acontecer? O end of the world? Pois já, já estamos nos cem mil. Caraças, já estamos nos cem mil. O que é a cun, caraças? O cara já estava quase morto antes de começar. Já lhe faltava um bocado de vida. Ah, o tal do pote. Pô, se eu já matei potes destes, meu. Tá, o potinho. Anda lá, velho. Queres ver que ainda vou limpar? F***-se, estás a gusar com a minha cara, certo? Olha. Ah, estás a gusar com a minha cara. É mentira isto. Porra, não. Ok. Nice. Estás a gusar com a minha cara. Zés, lembrem-se, normalmente os sítios têm entradas secretas. F***-se! F***-se! Ah, c***-se! F***-se! Que gato esperado, velho! Que coisa é que é da máquina mortífera, velho! Ai, que carozas, velho! Acho que não dá para passar. Eu acho arriscados. Eu acho que é difícil. Su***-se, bem-me no peito! Ai, assim! Isto o quê? Isto inundou o mapa todo? Deu-se! O que é que foi isto, velho? Eu queria saltar, juro que queria saltar. F***. Não faz este voo, eu não tenho hipótese, velho. F***-se! Não, 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 não! Não, 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 não. O que é 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 que é. F***! Que encerrado. Caga nessa merda. Embora não consegues subir, vais ter que descer, é, regae? Boa. Aproveitas-lhe-me para você também estes gais, não é? Ah, isto está mesmo preparado aqui para uma grande festa, à CNS. A minha por cima nem me convidaram. Que é a outra? O que estás a usar com a minha casa? F*** isso! Caraças! F*** o Tess! Que f*** delay que tu tens, meu cara de otário! Outra vez o delay! Como é que eu perdi tanta vez para ti, meu? É a pergunta que eu faço, meu. É a pergunta que eu te faço, meu. Como é que eu perdi tanta vez para ti, pah? Percebes ou não? Como é que eu perdi tanta vez para ti, pah? Ai, nem sequer tinha arma nas mãos. Agora foi estúpido, meu filho. Estava para passar o gajo à primeira, acho. O que é que isto há bocado me pareceu mais fácil? O que é que tentou ser fechado? É uma vez que eu perdi tanta coisa, meu filho. Agora, a vez que você põe a uma coisa de segurança, Essa é a pena que você pede por um aquele momento de um estimador e uma coisa de segurança desde o que magari jogaçoe. Agora, quando eu me perdi, Eu vou te dar uma vez que a tua marinha. Porque eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.